Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês mostrando a rosa do deserto da minha irmã. Gente, essa rosa do deserto é uma flor linda, vermelha dobrada enorme, linda maravilhosa. Só que ela está com um seríssimo problema. Provavelmente está podre aqui o caldex dela. Vamos mostrar para você como é que vai ficar, tá bom? Aí gente, ó, a gente foi tirando aqui esses matinhos que dá, né? Mas tá vendo aqui como é que ela tá diferente? Isso aqui provavelmente é podridão. Mas aqui já começou até a dar raíza. Acredito que a minha irmã nem percebeu, mas isso aqui tá tudo podre. Olha como é que tá diferente a cor. Mas ela já começou a dar a raiz aqui em cima, ó, no local bom. Tá vendo? A gente vai ter que tirar isso aqui tudo. A gente vai ter que tirar isso aqui tudo. Vou tirar ele do vaso. Ó, vou tirar ele aqui do vaso. Minha irmã vai me ajudar aqui a tirar. E vou sair da raíza, vou tirar a terra toda e mostro para vocês. Tirei, tiramos aqui a terra, gente. E olha o que 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 acontece. Ela é uma muda. Ela é uma muda de galho. Então ela não tem caldex. Só que aqui apodreceu, tá vendo? Tudo podre. E olha quanta coxonilha na terra. Muita coxonilha. Essa terra aqui a gente vai ter que jogar ela fora. Ai, ai, ai. Tá vendo? Muita coxonilha. E tudo podre. Aqui onde tava apodrecendo já, ela já estava já enraizando, tá vendo? Mas ela tá... Mas tá tudo podre aqui dentro. Gente, a gente vai começar a cortar. Vou tirar só essas as terras aqui, pra gente começar a cortar. Ih, a podridão tá indo lá. Tá lá dentro, ó. Tá vendo? Eu estava querendo cortar bem em cima pra fugir da podridão, mas a minha irmã não deixa. Olha o que que ela faz. Ela mandou cortar bem embaixo. Vamos indo cortando, né, gente? Até a gente achar aqui que deve. Eu achei que era fácil cortar isso. Ó, mas ainda tá dentro. Corta aqui e aqui e faz duas mudas. No mesmo vaso depois. Melhor. Como isso aqui tá muito duro, eu vou cortar ela aqui. Vamos fazer duas estaquias, gente. Esse lindo aí ajudando a gente é o Caio. Toda vez que eu ia cortando um pedaço, eu ia passando álcool na faca pra não passar a contaminação pra parte boa. Agora, depois que eu cortei tudo bem direitinho, passa a canela em todos os cortes e reserva, tá bom? Lembrando, pessoal, que assim, nós vamos colocar cinco a sete dias pra cicatrizar, mas na sombra, tá? Isso não pode ficar no sol. Ela vai ficar cicatrizando na sombra, tá bom? Então, pessoal, tô de volta pra mostrar pra vocês como que ficou a rosa do deserto da minha irmã. No início do vídeo eu mostrei pra vocês aí como que aconteceu com ela, né? Que ela tava molenga, ela levou lá pra casa da minha mãe, eu fui mexer, tava totalmente tomada de bicho. Aí tivemos que cortar, cortei, 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 até que eu plantei as partes que sobraram. Aí eu trouxe aqui pra minha casa, deixei aqui um tempo, ela cicatrizando, né? Aí depois plantei. Ela tá plantada aqui tem aproximadamente dois meses e meio, mais ou menos. Que eu plantei e não tive tempo de tirar ela daqui. Eu tirei todas as folhas velhas que minha irmã não queria, não. Falei, não, mas tem que tirar todas as folhas que ela tinha. E olha como é que ela está. Ó. Cheia de folha nova. Muita folha nova. Alguns troncos... O tronco mesmo, né? A parte central. Não resistiu. Ah, teve uns galhos mais fininhos também que não resistiram. O que ficou foi dois troncos grossos. Mas aí vamos tirar ela daqui. Vamos ver como que tá a raiz dela, né? Aqui, gente, ó. Eu replantei em areia. Areia de obra mesmo. E lá embaixo eu coloquei um pouco de terra. Terra adubada. Que eu aprendi aí que era melhor botar a terra adubada. Vou virar ela aqui um pouco. Ela não deu muita raiz, não, gente, ó. Ela não deu muita raiz, não. Mas ela tá aparentemente bem. Acho que isso aí acabou que prejudicou ela um pouco. Mas, ó. Aí vocês estão vendo, ó. Ela tá bonita. Isso aqui tudo é folha nova. Eu arranquei as folhas antigas. Aí eu vou plantar ela no vaso. Dá pra minha irmã levar de volta. Eu vou fazer, ó. Uma camada de drenagem. Com pedra. Acho que é pedra de obra mesmo. Um pedaço de tecido. Que eu vou colocar aqui, ó. Como se fosse aquela manta de bidim. Que aquilo é caro, né? A gente não tem dinheiro sempre praquilo. Aquilo é material caro. E nem sempre a gente tem, né? Mas você pode colocar TNT. Aqui, no caso, é um tecido velho. Que eu vou colocar aqui, ó. No fundo. E eu vou colocar agora o substrato. No caso aqui, eu tenho terra adubada. E carvão virgem. Que não foi usado ainda. E olha como é que ficou linda, gente. A rosa do deserto da minha irmã. Essa é um vermelho dobrada. Só que ela é tão grande. Que a flor não fica pra cima. A flor fica meio caída. De tão comprida que ela é. Ela parece um veludo. Um veludo vermelho. Coisa mais linda. E agora ela vai ficar linda e saudável, né? Então, gente. Gostaram do vídeo? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.